O Aterro Sanitário é o local que recebe os resíduos sólidos dos humanos. Sua construção segue etapas que incluem análises do sólido, lençol freático, escavação, compactação da terra, manta de polietileno, camadas de pedra gritada, impermeabilização, dutos para o escape do gás metano e tratamento do xorume gerado pelo lixo. Ao atingir sua capacidade máxima, áreas de redução criadas, evitando o mau cheiro e a presença de animais como o urubu. Lixão, tem a culpa aqui? Aonde? Conhecer o aterro de sua cidade é o direito de toda a comunidade. Respeite o meio ambiente.